Oi gente, tudo bem? Como vocês passaram a semana? Espero que vocês estejam se cuidando. Então vamos lá. Estou aqui com o meu amigo Théo de novo e nós vamos fazer mais algumas posições hoje, ok? Vamos lá. Coloquei ele do lado, vamos começar de novo com o nosso aquecimento articular. Então vamos primeiro. Então vamos para o nosso desafio semanal. Dessa vez eu preciso que vocês utilizem as cores dos graus coloridos. Então vamos recapitular. O amarelo disciplina, o vermelho escuta, o verde frequência e o azul respeito. Então o desafio é que vocês comam ou bebam alimentos saudáveis que tenham essas cores. Por exemplo, no meu caso eu vou utilizar uma salada com alface, tomate e batata. Então eu uso o verde do alface, eu uso o vermelho do tomate e uso o amarelo da batata. Não esqueçam de tirar uma foto bem bonita junto com o prato de vocês ou com o suco e colocar nas redes sociais da bússola, ok? Beijo virtual meu e do Théo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus